Olá, eu sou Kayoko Takeda e mais uma vez estou aqui para falar com vocês sobre o maravilhoso mundo dos fermentados. Quero compartilhar com vocês esse livro aqui do Sandor Katz, é da editora Sesi, é um livro muito bom que tem tudo sobre fermentados, é maravilhoso esse livro quem puder adquirir, quem tiver interesse em aprender mais, é um ótimo livro. Então vamos falar sobre a fermentação, é uma das técnicas de preservação de alimentos, é a mais antiga técnica e de outras técnicas de preservação de alimentos nós temos os enlatados, secar e congelar. A vantagem da fermentação é que nós não precisamos, nós não dependemos da energia, podemos mantê-lo fora da geladeira, então temos a economia também da energia. E vamos ver os vários tipos de alimentos fermentados, esse autor ele anda girando o mundo e pesquisando sobre os fermentados de cada país e procurando se existe alguma cultura que não faça nada, nada fermentado e até hoje ele não encontrou. É incrível isso, todas as culturas tem seus alimentos fermentados e a nossa cultura oriental é uma das que mais tem de alimentos fermentados milenarmente, então já vem fazendo os fermentados. No caso natô, o miso, o miso, o shoyu, o amazaque, eu cresci tomando amazaque, é uma delícia. Continuando a citar os fermentados, temos os leites fermentados do kefir, kombucha, vinho, café, salame, cerveja, acarajé, o tucupi, né? é de mandioca, é produto da mandioca fermentada e então nossa cultura brasileira também nós temos muito, muitos ali fermentados. Nem todo fermentado é considerado probiótico, só é probiótico aquele que nós consumimos a bactéria viva e que essas bactérias podem continuar sobrevivendo no nosso trato intestinal, aí sim é considerado probiótico. Quando nós fazemos um fermentado, mas depois nós cozinhamos ou nós aquecemos, pasteurizamos, então não deixa de ser probiótico. Este benefício das bactérias vivas nós não teremos, mas teremos outros benefícios, né? Quanto à segurança alimentar, muitas pessoas têm receio de fazer em casa o alimento fermentado, porque pode haver contaminação e tal, então eu quero encorajar dizendo que olha, é seguro, posso dizer que é seguro, porque quando você coloca o seu vegetal na água e daí um dia ou dois, logo já começa a ação das leveduras e começa a ação das bactérias aciduláticas e a geração vai gerar acidez e essa acidez, ela protege inicialmente já de haver uma outra contaminação. E durante o processo da fermentação tem a geração do álcool e tem gerado também o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é produzido também a bacteriocina, produto antibacteriano e outros compostos, né? Que vai sendo gerado durante esse processo e que protege de bactérias patogênicas, aquelas que causam doença para nós de se desenvolverem, então é muito seguro e eu incentivo muito então que você comece a fazer algum fermentado, faça você mesmo, eu sou adepta ao faça você mesmo, eu gosto de pôr a mão na massa, de tentar, de se não deu certo e tentar outras vezes e outras vezes até que você consiga e fica assim, algo muito, é muito gostoso você sempre tentando fazer um, fermentando um alimento, outro e torna interessante e no fim a sua cozinha acaba ficando um laboratório, isso é muito legal, né? Então que alteração ocorre no alimento fermentado? O aspecto fica diferente, o cheiro fica diferente, o sabor fica diferente, o sabor, muitos alimentos, o sabor fica muito bom. Você começa a comer, você meio que assim, você quer sempre comer aquele alimento, combina muito com outros alimentos, vamos supor, eu tô falando, por exemplo, isso é do chucrute, do repolho fermentado, é comum, é o mais comum no mundo inteiro de alimento fermentado, das pessoas fazerem seu fermentado, é o repolho que é o chucrute que os alemães comem todos os dias e tem também o quinchê que os coreanos comem todos os dias, né? E é fermentado também naturalmente, ela dá um sabor característico, esse sabor é aprendido, você aprende e é passado de geração em geração também, no caso o natô, o natô é uma coisa que quem nunca viu, vê a primeira vez, não tem coragem de experimentar, mas se vai experimentando aos poucos passa a gostar, então quem gosta, gosta muito e assim são, né? Tantos queijos com cheiros fortes são fermentados por um bom tempo, muitos meses e tem um sabor característico que muitas pessoas apreciam, então eu tô querendo dizer que isso é cultural, isso é aprendido e isso é ensinado de uma geração para outra e são alimentos probióticos, alimentos que fazem bem para o nosso bem-estar e que vale muito a pena você investir um pouco de tempo, né? E fazer o seu alimento e introduzir isso na nossa alimentação, nosso dia a dia. Os principais benefícios do alimento fermentado ocorre a quebra, a pré-digestão, podemos dizer. Por exemplo, o trigo quando ele é fermentado, na fermentação natural faz o pão, aquele pão então fica com menos teor de glúten, o glúten é quebrado na fermentação. O leite integral com gorduras, com lactose, ela quando é fermentada pelo kefir, a lactose é quebrada e a gordura é transformada. Quando uma carne é fermentada, a proteína é quebrada em aminoácidos, em partículas mais absorvíveis pelo nosso organismo. O nosso organismo quando você come alimento fermentado o esforço dela é menor. Os cereais possuem então ácido fítico. O ácido fítico ela torna os cereais um pouco indigesto. Ela também não só indisponibiliza aquele cereal contém, mas também ela indisponibiliza outros nutrientes de alimentos que você consome junto. Então o feijão muitas vezes a pessoa sente que dá flatulência, que não é digerido facilmente, fica um peso no estômago. Você sente então isso é o trabalho do ácido fítico. Por isso então acho uma boa proposta sempre fermentar o feijão e todos os cereais passar para deixar de molho por mais tempo, uma tarde, um dia ou até chegar a iniciar o processo de fermentação então dois dias para depois cozinhar e preparar para consumirmos. Então essa é um grande benefício para os cereais. E os cereais é o alimento assim mundialmente é o que mais usamos para a nossa alimentação, o básico para todas as raças. E esses cereais têm o ácido fítico que é a mesma substância que faz com que os cereais podem ser armazenados por mais tempo do que outros alimentos que nós temos. Certos alimentos que têm algum ingrediente antinutriente que não faz bem para nós, que sejam venenosos, passando pela fermentação nós ficamos livres desse lado antinutriente que faz mal para nós. No caso a mandioca brava. A mandioca brava os índios já há muitos anos atrás já usava para fermentar para depois consumir. é o caso do tucupi é o produto da fermentação da mandioca. A beterraba por exemplo tem um antinutriente que não faz bem para nós se nós consumimos cru. Então é uma boa proposta também fazer beterraba fermentada. A lactofermentação é a fermentação que é gerada naturalmente sem adição de nenhum starter ou nada que possa iniciar essa fermentação. os lactobacilos elas existem naturalmente já nos vegetais, nos cereais e ela quando nós colocamos submerso na água então ela começa a despertar as bactérias aciduláticas que começam formar então essa fermentação, iniciar a fermentação. Agora nós temos muitos agrotóxicos isso faz com que os lactobacilos que deveria existir naturalmente em grande quantidade através do uso do agrotóxico ele fica reduzido em torno de 50% mas mesmo assim a gente consegue fermentar normalmente. mas se você quiser usar um starter, algum outro por exemplo cápsula de probiótico misturar em uma fermentação isso também pode ser feito mais para frente a gente vai ver a respeito disso. Então por hoje vamos ficar por aqui e se você está assistindo e está gostando desse assunto, está curtindo então curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam, tá? Eu agradeço muito e até o próximo vídeo se Deus quiser.